Então galera, seguinte, tamo aí, deixa eu ajeitar a câmera aqui, tá no jeito, desculpa todo mundo que tá, olha minha cara de morto que eu tô aqui 7 horas da manhã, era pra tá 6 né, e eu acabei de terminar uma live e o YouTube me fudeu, depois eu explico essa história pra vocês, mas tamo aqui pra mostrar essas novidades da DLC, e eu queria pedir desculpa ao pessoal que tava assistindo a live aí que eu falei que ia voltar, não deu pra voltar cara, deu ruim, eu fiquei puto com o YouTube, o YouTube fez uma sacanagem comigo, a live foi deletada, não sei porquê, não foi o YouTube que deletou, tipo, eu fechei o jogo e me fudeu, entendeu, eu fechei e achei que ia terminar normal a live, só que acabou deletando a live, eu acabei deletando a live sem querer, e seguinte, tô aqui com o Enzo, fala aí Enzo, dá um salve. Enzo? Caralho, ele tá se mutando mano, e a gente vai mostrar as novidades que vem nessa, nessa liberação aqui, foi a liberação, não tem nem DLC cara, vem o bagulho de Liberator, tem roupa nova, as roupas são novas né, ou Enzo? São, são novas, são novas mesmo, não, nova não né, nova é entre aspas, porque essa porra é repetida, mas liberou de novo né, não sei se é assim que fala, então bora aqui começar pelas armas aqui, a gente tá de Liberator né, Liberator já tinha aqui guardado aqui, minha carreta, minha carreta emocionante, olha como é que a gente tá transante ó, olha que coisa linda, olha como eu estou transante, ó o Enzo, ó o Enzo, ó o Enzo, ó, que calça é essa viado? Se além de usar uma calça de estrelinhas, vamos ser rápidos nesse vídeo aqui, pra gente fazer mais e mais e mais, eu vou, eu vou aqui rapidão, deixa eu só pegar isso aqui, bora ver que arma que tem aqui, sinalizador já tinha, todo mundo sabe, ah tá aqui maluco, esse fuzilzinho já tinha ou Enzo? Qual? Qual? O que fica embaixo do trabuco, já tinha, não sabia cara, temos aqui a nossa famosa, ah, é, é, foguete né, foguete isso aqui né, isso é um foguete tá, vou comprar aqui pra gente soltar fogos, e eu não vou, não vou colorir essa porra não, bom, os fogos já fiz, aquele negócio que coloca no chão, acho que não vem não gente, acho que não vem não, bora ver, deixa eu ver se acha aqui, não, aqui é galão de gasolina, C4, granada, Eu tenho aqui, porque minha conta é mod, tá ligado, aham, uma safada, os caras só usam conta mod, não vem, não vem mais nada, aqui só vem essa arma aqui, e eu quero ver na, deixa eu ver se vem aqui, não, aqui é só os coletes gente, deixa eu ver se vem aqui nesse cantinho, sapatos, e aqui, nenhuma novidade, não sei esse capacete que já tinha aqui, bora lá fora que a gente vai ver rapidão aqui, esse, aqui o bagulho é do Enzo, deixa eu pegar meu, meu lança fogos, Onde é que eu acho meu lança fogos, tá, é na mão aqui, né, deixa eu ver, ué caralho, eu comprei o bagulho, onde é que tá, onde fica esse, achei, é isso, eita cuzão, você tá soltando fogo, bicho, aqui pra cima, eita porra, mas não em mim, caralho, pra cima, ah, é dia da independência, né, é isso mesmo que se fala nessa porra, Ai, eu tô pegando, você me matou, seu animal, você me matou, aí tá, roubou meu liberato, mas aqui é o seguinte, eu acho que por aqui já chega, eu acho que eu vou ver outra coisa aqui pra gente mostrar pra vocês, calma aí que eu vou fazer um corte, já já eu volto, deixa eu ver lá, acho que chegou um carro novo, é aqui mesmo no celular, dá pra ver, calma aí, vou entrar na internet, é carro ou moto que chegou novo, viado, quem é esse? moto, tá onde, tá na Legend, 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 Legendário, Hã? Sou de São André, aquele, do, tá ligado, vai em viagem, transporte, ah, tá, nossa, mudou tudo aqui, mano, montei pro comentário aqui, ah, a moto é essa, né, essa da, essa moto, essa moto da independência, né, que no caso é a dele, é só essa moto que vem? Quem não comprou ainda, ó, tá na hora de comprar essa bagaça, cara, é, porque só libera uma vez no ano, né, pra liberar, é, é isso mesmo, é assim que funciona, esse negócio aqui? É, uma vez por ano, é uma vez por ano que você pode comprar esse aqui, então tá liberado mesmo, vocês podem comprar, sua moto tá ali, tem o liberato, né, que o liberato eu acho que só libera uma vez por ano também pra comprar, e essas roupas também, essas roupas transantes, e já já eu vou mostrar essas roupas pra você também, garoto, as, deixa eu, vamos fazer uns cortes aqui, gente, Enquanto eu me desloco até a moto do Enzo Ai da frente, misera Tem, tem também corte de cabelo novo, um corte, tem uma maquiagem Corte de cabelo novo? Tem as máscaras Vou mostrar tudo, vou tentar mostrar tudo hoje, aqui a moto do Enzo aqui, vou tentar mostrar tudo hoje, isso aqui é um vídeo só, eu vou editar rapidão aqui, já vou upar pra vocês rapidão Ih, é nóis, olha a motinha do Enzo aqui, que louca tio, bora já Uh, yeah Aqui já, 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 já separa, vem cá Enzo, vem cá Enzo, aqui já separa a Thumbnail, vem Vamos fazer uma Thumbnail, tá aqui Esses aqui, por enquanto, só esse que eu vou mostrar E daqui a pouco eu mostro pra vocês o, eu volto com mais um vídeo Mostrando a, é o que? O corte de cabelo E mais algumas coisinhas que saiu aqui, as roupas, beleza? Então, vou finalizar por aqui, valeu todo mundo que assistiu Like favorito se você gostou, se inscreve no canal se você é novo O Enzo tem canal? Uh, ainda não Ainda não? Então tá, quando o Enzo tiver canal a gente bota na descrição Deixa eu, deixa eu só fazer uma pose aqui pra Thumbnail, deixa eu ver aqui Acho que aqui assim tá bom, ó Olha que louco, olha que louco Tá bom demais Valeu, até o próximo vídeo É nóis, fui Ah, e mais uma vez, desculpa aí pro pessoal da live aí Eu tô acordado desde ontem, velho Eu perdi a live, depois eu explico essa parada aí Eu que fiz cagada mesmo, fui Bye